Jogando mais liso que o paqueta, se não for pra somar então pra que tá? Pra ver a torcida pegando fogo, eu vejo a torcida pegando fogo Jogando mais liso, eu vejo a torcida pegando fogo Jogando mais liso, eu vejo a torcida pegando fogo Jogando mais liso, eu vejo a torcida pegando fogo Jogando mais liso, eu vejo a torcida pegando fogo Jogando mais liso, eu vejo a torcida pegando fogo Eu vejo a torcida pegando fogo